Música Por último, Existe uma parada que muita gente conhece Que se chama adutério emocional O que é adutério emocional? Quando a mulher Ou o marido Trai um ao outro Tornando Alguém Do mesmo, do sexo oposto Mais amiga do que sua esposa A tua melhor amiga Tem que ser tua esposa Ouviu isso? A tua melhor amiga tem que ser tua esposa Os segredos A tua esposa tem que conhecer O teu melhor amigo tem que ser teu esposo E é óbvio que pra isso vai exigir Uma via de mão dupla Esforça das duas partes Pra que exista uma amizade Mas precisa haver essa amizade Talvez Talvez Você tá casado E ouvindo tudo isso Pense o seguinte Pô Eu não sou amigo da minha esposa Não sou amiga Amigo Minha esposa Não sou amiga Do meu esposo O que eu tenho que fazer Não fique chorando Pelo leite derramado E tome uma atitude Faça diferente Quer saber? Sai aqui da onda Quando você sair E sai com teu esposo Pra comer alguma parada E conversa sobre coisas Que você nunca conversou Por exemplo Conversa sobre aquilo Que te chateia Você nunca falou Talvez pra ela isso Você nunca falou Pra ela Que quando ela faz tal coisa Você fica emburrado Fica chateado com ela Talvez você nunca falou Pro teu esposo Que quando ele age De aquela forma Aquilo te fere Te machuca Fale A verdade Ela dói Mas a mentira Ela dói muito mais A mentira dói muito mais Então prefira Que a verdade machuque Mas que cicatrize rápido Do que você ficar mentindo E guardando segredo Tem gente que guarda Segredos escabrosos De traição De adultério De coisas malucas Porque não existia amizade Não existia cumplicidade E você precisa tomar Uma atitude em relação a isso Você tá solteiro? Quem tá solteiro? Se alguém levantou a mão Do teu lado Fala pra ele Casa com a tua melhor amiga Casa com o teu melhor amigo Fala assim pra ela Pra ele Descubra o teu amor No meio das tuas amigas No meio dos teus amigos Do teu amor 등